Música Hoje vamos ver uma receita diferente do tradicional. É uma polenta doce, alimento preparado pelos escravos. A iguaria é mostrada pela dona Edége Gomes. Ela vive em um dos três quilombos do município de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. A receita de polenta doce é acompanhada de muitas histórias. Essa é a localidade de Capão da Porteira, distante a 40 quilômetros do centro de Viamão, um tradicional município da região metropolitana de Porto Alegre e que tem três quilombos. Bom, e essa aqui é a dona Edége, que está junto com o Alexandre e a Maristela, que são extensionistas de matéria de Viamão e acompanham o trabalho junto aos quilombos. Dona Edége, como é o nome do seu quilombo, hein? O quilombo peixoto dos botinhas. Eu sei que a dona Edége já me contou que tem muita história. Esse quilombo iniciou lá pelo ano de 1800... Alguma coisa. Como foi? Os negros vieram para cá quando? Os negros, numa das viagens da África, que estavam trazendo os negros... Os escravos. Os escravos. Eles teriam que trazer uma leva de negro para cá, para Viamão, né? Pela Lagoa dos Patos? Pela Lagoa dos Patos. Então, dizem que... Eu imagino que seja em Rio Grande. Eles passaram uma porção, alguns negros, né? Para um barco menor, para poder entrar na Lagoa, chegar na margem da Lagoa, né? Então, esses negros, quando desceram, quando desembarcaram na Lagoa, os patrões, né? Os senhores, os senhores do mato, aquela gente toda, estavam esperando ali para receber os negros. Então, os negros se revoltaram e lutaram muito ali. Muitos morreram, outros ficaram feridos. E aqueles, as mulheres principalmente, entraram no palhão do banhado, né? Se esconderam e correram muito, né? Então, depois de, eu acho que muitos dias, acho que uns dois, três dias de caminhada, quando elas avistaram a lomba, que é o... eles chamam de lomba, né? Um morro que tem aqui. Então, nesse... Quando eles avistaram, eles pensaram, não, lá é um lugar estratégico para a gente ficar. E então, cercaram, derrubaram algumas árvores, dobraram algumas árvores e foram fazendo uma cerca, tá? Foram fazendo uma cerca para fazer como se fosse um forte, sabe? E aí se estabeleceram. Se estabeleceram ali. E existem até hoje, né? Descendentes daqueles negros que vieram para cá em 1800. Que vieram para cá. O caso do quilombo Peixoto dos Botinhas, aqui de Viamão, é um quilombo que o senhor conseguiu se organizar, está em processo, inclusive, de demarcação da área. Então, ele tem a importância no sentido que quando se organiza como um quilombo, não acessa políticas públicas. O quilombo deles acessou via FIAPER, né? Que é o recurso do governo do estado, a construção de uma sede. Acessaram também equipamentos, que isso faz o quê? Com que se potencialize a organização deles, né? E amplia outros acessos, né? Que são necessários, né? Às vezes, questão de transporte público, questão da educação. Então, tem inúmeras políticas públicas que, uma vez organizadas, eles passam a acessar com mais facilidade. Alexandre, esse é um processo que está, aos poucos, se desenvolvendo. É um processo em construção, na verdade, né? Ele já tem esse histórico da organização, que está sendo trabalhado, mas como fazer com que ela permaneça e se solidifique? Até para que a juventude, os novos quilombolas, consigam permanecer e se estruturar e enraizarem aqui no quilombo, né? Até para o futuro, o reconhecimento da área mesmo, que está em processo. Então, a permanência do jovem também, a gente busca o trabalho em resgate com eles. Inclusive, a dona Edegi tem várias histórias para contar, que lembram muito da história da origem da etnia negra desse quilombo aqui. E por isso, nós vamos entrar na casa com a dona Edegi. Vamos lá, dona Edegi. E eu quero que a história me conte um pouquinho, mas eu sei que tem coisa muito legal, né? Tem, tem várias histórias aqui do nosso povo. Bom, e a cultura e a história dos negros aqui em Viamão, está muito presente também na vida da dona Edegi, né? Não é, dona Edegi? Sim. Aqui, inclusive, ó, tem artesanato em palha de bananeira, garrafas. Olha só que bonito. Aqui em cima, ó Paulo, nosso negrafista, tem quadros. Tudo com palha de bananeira, dona Edegi? Tudo com palha de bananeira. Que bonito, né? E essa senhora aprendeu a fazer com quem? Aprendi com a minha avó. Com a avó? Minhas tias também ensinaram a fazer. Inclusive, na época, eles faziam cestos para colocar os nenéns dentro, com cestos de bananeira. Sim. Que hoje em dia se chamam de bebê conforto, né? Modernidade. Modernidade. Naquela época, eram os cestos para beber. Bom, a vida adaptada eles usavam. Sim, com certeza. Com certeza. Falando em adaptação, olha aqui, ó, Paulo. Tem uma garrafa que a dona Edegi já elegeu como muito histórico. Não a garrafa, mas o que ela significa aqui, né? Com essa proteção de palha de bananeira. Sim. Como é que funcionava isso? Sim. Essa garrafa, esse modelo aqui de trançado, eles usavam nas garrafas para buscarem querosene nas vendas, antigas vendas. Porque não tinha luz. Não tinha luz, as pessoas precisavam de iluminação. Nesse canto da sala tem bonecas aqui com os modelos das mulheres... Nos quilombos. São roupas... Edegi. São roupas... Bem características, históricas, mas que até hoje usam. Se usa no dia a dia ainda, essas roupas. É tão importante a cultura do quilombo, que aqui no quilombo, na Edegi, tem essa boneca que diz muito da história, a Baiomi. Além de ter história da origem dos escravos, tem mais significado ainda para a tua família. Mas primeiro, o que é a Baiomi? Pode pegar. A Baiomi é a boneca que era feita no porão dos navios negreiros. Como a viagem era muito cansativa e as crianças não tinham como se enterter e choravam muito, os capitães lá dentro do navio ameaçavam as negras para que, se as crianças não parassem de chorar, eles jogariam no mar. Então as negras, apavoradas, sem saber o que fazer, rasgavam a barra da saia e com aquelas tiras elas faziam as bonequinhas de nó. Então essa boneca deram o nome de a Baiomi. O que significa a Baiomi? Aquela que traz felicidade, acalento. E além de toda essa história, para a família da Edegi, a Baiomi tem mais história ainda, né? Sim. Tem a ver com o teu avô? Tenho. O meu bisavô... Ah, o bisavô. Bisavô. Quando, vindo da África... Quer dizer que o bisavô da Edegi era escravo de vida. É, e então tinha muitas doenças no navio, naquele porão, aquele abafado, né? Então faleceu uma menina com tuberculose no navio. E o meu avô foi designado a jogar aquela corpo no mar, o corpo da menina. Então, a menina... Aí perceberam que a menina tinha falecido com a boneca na mão. Então, quando o meu avô se preparava para jogar a menina no mar, ele caiu a boneca da mão dele, da mão da criança, no caso, nos pés dele. Então, desde então, ele nunca se separou mais da boneca e trouxe para o quilombo. Veio, né? Quando formaram o quilombo. As negras trataram de continuar essa história, de continuar contando a história, fazendo os abaiomi. Bom, a Edegi está falando de orgulho da história, da raça, por isso se trabalha bastante com os quilombos. Alexandre, né? Alexandre vai me contando um pouco que, além desse quilombo, que ele tem que falar, tem mais dois aqui em quilombo. Mais quilombo dos outros. Aqui em quilombo, então, além desse, conta com mais dois quilombos, que é o cantão das lombas. Onde é que é? Fica mais deslocado ainda do centro. E mais o da Anastácia, que fica nas vagens da 118. E, além de tudo isso, o quilombo também tem a função de resgatar fora através da culinária também. Aqui a gente usa muito o milho, desde que os negros vieram para cá, o milho é cultivado, né? O que você faz com o milho? O feijão, a gente faz a polenta, faz o cuscuz, a pamonha, faz, assim, a broa de milho. São todas essas receitas que a gente preserva ainda. Então, e hoje eu queria que o convidado fizesse uma receita que tenha a ver também com a história, né? Com a vida do dia a dia dos primeiros escravos que vieram para cá e se manteve até hoje. Que prato tu escolhe que tenha a ver com a culpura? Hoje eu vou escolher uma polenta doce torrada, que ela era usada para os negros se alimentarem antes de irem para o trabalho. E para preparar a polenta doce são necessários duas xícaras de farinha de milho, meia xícara de açúcar cristalizado, duas colheres de sopa de óleo, uma pitada de sal, quatro copos de água e cravo e canela a gosto. Então, para preparar essa polenta com farinha de milho e torrada doce, o que é que se faz primeiro, Edgê? Vamos lá. Olha, a panela já tem que estar bem quente. Coloca-se o azeite, que hoje em dia se faz com azeite, mas na época fazia-se com banha de porco. Então, é muito prática essa polenta. Essa polenta fazia-se muito no quilombo, antes dos negros irem para as roças trabalharem. Então, colocou agora a farinha de uma vez só? É, de uma vez só, vai jogando-se assim. E essa farinha de milho, ela é peneirada? Não, nós vamos torrar ela. Não se coloca mais nada, por enquanto não se coloca nada. Vamos torrar ela. Vai aqui, eu acho que uns 10 minutos, aqui, torrando essa farinha. A farinha agora está no ponto de colocar o açúcar. Mas, para isso, ela já está bem torradinha, bem airadinha, assim, ó, bem... Então, a gente agora vai tirar a panela do fogo para não queimar e colocar o açúcar. O açúcar tem seu cristalizado? Não, não, mas eu gosto mais do cristalizado. Prefiro o cristalizado porque ele é um... Para mim, ele é o melhor que o outro. O outro parece, assim, que tem muito... Muita... Sei lá o que é que é, muito branqueamento no outro. Ó, olha aqui. Mexe mesmo, eu continuo mexendo. Agora, eu trago para o fogão. Agora, eu vou trazer para o fogão. Dou mais uma mexida. Eu faço diferente. Eu uso a canela e o cravo já direto na água. É um chá? É, faço um chá com ela para poder... Para colocar na... Na polenta. Então, agora, vou colocar e vou continuar mexendo. Para isso, eu tenho que tirar do fogo, senão solta tudo no meu rosto. Tá, agora vamos lá. Sai de perto. Vai mexendo, mexendo... Até ela dar o ponto. Por isso é importante tirar do fogo, porque ela está bem quente. Está bem quente, salta no rosto. E solta no rosto queimar, né? É, queima sim. E aqui vai mexer quanto tempo agora, hein? Olha, agora é rapidinho. Ela já está pré-cozida, né? É para fazer, achar o ponto, então agora dá a polenta. É só achar o ponto da polenta agora. Agora vai o sal, tá? O sal é uma pitadinha de sal. Sal a gosto. A gosto. O cheirinho está bom. É, né? Fica um cheirinho muito bom. Tá, agora já mexi, já coloquei a água. Vou colocar de volta no fogo. Agora tem que mexer com vigor, com força aqui. Por quanto tempo? Quando ela soltar do fundo da panela, ela estiver toda solta do fundo da panela, ela está cozida. Quanto tempo demora? Um minutinho? Uns minutinhos só, uns três, quatro minutos, está bom. Agora eu vou experimentar para ver se ela já está cozida. Já não tem mais gosto de farinha crua. Está pronta. O ponto é quando ela solta aqui da panela, assim, ó. Solta todo do fundo da panela, assim. E vira ela para um lado e vira para o outro e ela solta sozinha, ó. Vou colocar agora no prato para moldar ela. Olha como ela caiu inteirinha. Esse é o ponto dela. Agora eu só vou moldar ela aqui. A gente coloca, molha a colher e bate aqui, ó. Aí ela molda melhor. Ainda quente. Ainda quente. Depois, ela esfriar, não molda mais. Está pronta. Está polenta. Para dar uma decoradinha no prato, colocar uns tomatinhos cereja, para dar uma cor. Vamos provar essa polenta, bem aqui do quilombo, a polenta que tem muito a ver com a gente ter passado, né? Primeira coisa é cortar, né? Vamos, vamos cortar. E você vai oferecer para quem? Vou oferecer para a minha cunhada. Experimenta, vê se tu gosta. Mas nós também vamos provar. Com certeza. O Alexandre também, né? Também. Mas primeiro eu vou ver o que é que ela achou. Muito gostosa. Como ela é de Caxias, né? E está chegando, faz pouco tempo que está no quilombo, ela tem... Mas eu adorei. Adoro. É diferente de tudo que foi visto até agora. Maravilhoso. Nossa, foi um gosto da canela. Nossa, muito gostoso. Babaji Bovanabe. Amizade. Amizade. Seguindo. Amizade. Amizade. O que é isso?